Música Bate o sino seu menino Pantera Negra da Amazônia aqui Música 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 Vem pra sair aqui, moço, bem aqui. Rapaz, parou. Mas eu conheço essa paga só de passar. Ah, então foi agorinha. Foi, tem uns 10 minutos. Pois, então ele vai descer. Mas, rapaz. E o poentão, esse mateiro, ele vai descer, vai ser lá naquela ponta. Pois eu vou descer. Vem, 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 vem. Chegou bem, quase uns 15 metros, aí ele parou. Aí tá, aí. Volta, não sumiu nada. Não, mas ele vai voltar, ele vai descer lá pra grota. Vai descer lá pra grota. Pois eu vou lá, que tem uma lá embaixo também. Vou descer. Rapaz, são 10 e 10 da noite. Tá dando um vento. Tá dando um vento aí. Cara, não escuta nada. Dá um tempinho aqui agora pra... Que você se vê do passe. Mas já andou muito bicho. Andou um tatu logo cedo. Do outro lado da grota. Quebrou, quebrou, quebrou. Não veio. Depois andou uma paca também do outro lado da grota, quebrou, 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 não veio. Aí veio um madeiro do lado de cá. O garoto do outro lado da grota, quebrou, 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 quebrou. Aquela direção ali, mas longe demais, não deu nem pra saber o que era. E tomou distância, e pronto, não deu pra saber o que era, não. Mas andou, né, alguma coisa. E andou um mambira também, o garoto do bacalumeu, um mambira. E tá por isso mesmo, vamos esperar aí, ver se na madrugada dá alguma coisa aqui agora. Com esse vento aqui, acho que ele vai passar até meia-noite ventando. Demora um pouco, às vezes. É, meus amigos, quase duas e meia da manhã. E o vento não parou. O vento tá num direto, moço. Um absurdo. Tomei o sono, me acordei. Tornei dormir, tornei acordar. E nada desse vento parar. Vou me aquietar de novo, porque não paramos. E quando estiver ventando, não anda caça. É impressionante. Não anda nada, 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 nada. E mesmo que andar, a gente não escuta. O vento não deixa. A gente fica sem saber o que que tá mexendo e pra que lado não tá mexendo. Não tem o que fazer, não. É que o remédio se aquietar. Ficar vendo se o vento para e a gente escuta alguma coisa quebrar. Já uma hora dessa, duas e meia da manhã. A chance é de não andar nada mais. E o vento não parar também. Lá na ideia de que o vento parasse uma meia noite. Que começou a ventar, eram umas dez e pouco. Aí tá até agora ventando. Só que tá bem menos. Acho que tá parando. Sentar na rede ali e esperar. Ver o que que dá. Né? Se não, de manhã a gente... Faz aí mais alguns vídeos. Né não? Tamo junto. Bom dia, seu menininho. Pois é, galera. O dia mais seu. Garoto pra cá, acordou. Seis e trinta e oito da manhã. Rapaz, a noite toda é ventando. Não. Se der da noite, der mais seu dia. É incrível como é que pode acontecer. É incrível, incrível, incrível. Rapaz, não anda nada. Não anda nada. É impressionante. É impressionante como não anda nada. Com o vento. Só a gente sendo besta. Deu uma volta de madrugada mesmo. Só pra... Atrapalhar meu sono. Deu nada. E agora é. Ficar aqui até mais tarde. Como a gente andou pouco aqui nesse lugar. Vou dar uma volta aí nesse mato ainda. E aí na frente ainda tem uma grota aqui. Vou pular pro outro lado aí. Vou dar uma volta lá. Ver ponto. Pra uma próxima viagem. Talvez. A gente ia fazer algo melhor. Mas aqui dá de vir outra vez. Que... Essa... Essa... Essa se engarra. Tá tudo no corte. Tá tudo... Tudo enchendo ainda. Tem muito engarra aqui. Então vai dar certo pra gente vir outra vez. Tô falando baixinho aqui. Porque aqui é setor de madeira. Qualquer hora pode acontecer de madeira entrar. Entende? Então dá de boa. Aventura. Deu. Foi show. Show de bola. Show de bola mesmo. Deu muita coisa. Deu da gente levar alguma coisa pra casa. Tamo junto. Patrocínio, seu menino. Pantera Negra da Amazônia aqui.